Oh baby, when you talk like that, you make no one a girl mad So be wise and keep ones, keep the name of yourself, not my body I move to online and now my hips don't lie and it's such a beautiful song Olá pessoas brilhosas e malemolentes, sejam bem-vindas de volta ao meu canal Hoje eu vou falar pra vocês de produto que foi altamente pedido nível high da pedência Cada dia tem um homem novo aqui nesse canal, depois da podência, depois da brilhosidade, depois da malemolência Vem aí o nível de pedência de vocês E é quando vocês pedem muito E ele finalmente chegou aqui hoje no canal Palmas para... Amor de verão, ó o puto do Inunda Inuar Teve muita gente que falou pra mim que esse produto aqui não era da Inuar Que ele era um produto falsificado Porque as embalagens não se pareciam com embalagens da Inuar E sim, esse produto aqui é um produto da Inuar É um produto diferenciado e foi a própria Inuar marca que me mandou esse produto aqui pra teste Isso aqui é um tudo em um, liberado para as técnicas no-pull, low-pull Além de que a marca é cruelty-free e vegana Por isso, sei lá, um bilhinho de qualidade nele Porque a gente adora marca que não faz testes em animais E marcas que não tem produtos de origem animal na composição Então vamos falar do que é esse amor de verão Porque a gente não tá mais no verão, a gente já tá no inverno E porque, Carol, esse produto demorou pra chegar nesse canal Na verdade, o nome dele é Amor de Verão Mas você pode usar em qualquer estação Porque ele se trata de um levin com vitamina E Óleo de semente de girassol e óleo de macadam Eu gosto muito da Inuar Porque ela sempre traz esses componentes nas fórmulas Trazem alta hidratação, alta nutrição pros fios Sem silicones insolúveis, sem petrolatos e sem óleos minerais Liberados para todos os tipos de cabelo No que que consiste isso aqui? Isso aqui é um creme de limpeza, é um levinho, é um condicionador Ele é tudo, ele é um finalizador Que você pode usar aí, principalmente nas técnicas no pool E como coaxe também Eu uso coaxe já tem muito tempo E ele até vem escrito aqui, ó As melhores coisas da vida permanecem em qualquer estação E sim, as melhores coisas da minha vida No momento, essa cor maravilésima do meu cabelo Que eu quero manter por muito tempo E pra manter essa cor maravilésima Eu uso shampoo sem sulfato Ou shampoo com sulfato fraco Você sabe que são shampoos liberados para as técnicas low pool A gente tem o Inoar Bombar, que é liberado Photoshop, que também é liberado, que é da Inoar Então são produtos que eu amo E a Inoar ainda me vem e me acaba com a minha raça Fazendo esse coaxe aqui totalmente liberado É um coaxe que dá sim uma limpeza muito legal nos fios Ele não retira a oleosidade natural do seu cabelo Então ele só vai retirar a poluição do dia a dia Não desbota a cor, que é uma coisa muito interessante Porque os shampoos com sulfato fraco Ele desbota muito menos Porque ele faz uma limpeza muito suave Mas ele ainda desbota o cabelo Então o creme de limpeza ele é uma coisa que não desbota em nada É mesmo? É? Então se eu pudesse usar só coaxe Pro resto da minha vida eu usaria Minha cor fica sempre viva Fica uma cor bonita Fica um cabelo malemolente Esse produto você pode aplicar sim na raiz Ele é um bem cremosinho mesmo Quando você pega assim na mão ele é bem perolado Quando você aplica no cabelo ele até faz uma espuminha Bem pouquinho, mas faz uma espuminha assim, tá? Totalmente condicionante Porque quando você aplica você sente que o cabelo está bem molinho Desmaiado Quando você seca você percebe que tem muito brilho Um produto com cheiro muito suave Então pessoas que não gostam de cheiros muito fortes vão adorar esse produto aqui É um produto com uma consistência bem suave também Não gruda no couro cabeludo Não deixa aquela massinha Muito pelo contrário, ele limpa muito o couro cabeludo A minha raiz ficou muito baixinha com ele Porque promoveu uma limpeza muito boa E ele é uma embalagem bem grandinha 500ml Entra com muita facilidade no cabelo E depois disso você pode utilizar ele como levin Como finalizador Como creme pra pentear E dá pra fazer tudo com ele, tá? Esse é um produto de emergência Que você leva para um lugar Quando você não tem condições de você tratar e fazer o seu cronograma Ou quando tá no inverno Que a gente não tem condição de ficar lavando o cabelo todo dia Fazendo hidratação, nutrição todo dia Porque tá muito frio E quem quer manter muito a cor do seu cabelo por muito mais tempo É da minha querência A Inuar é uma marca que eu amo Uma marca que traz muita inovação E a fórmula é sim uma fórmula muito legal E ele ainda fala aqui atrás no rótulo Então você não tem que ficar pesquisando fórmula Ele já vem escrito, ó Teve pessoas que falaram assim pra mim Ah, Carol, qual é a diferença desse pro da tampinha azul E o da tampinha de outra cor, se não me engano? Não sei É o mesmo produto É só a corzinha da embalagem que muda Você não gosta de vermelho Você compra a da tampinha azul Enfim Você compra o que for mais a sua cara mesmo Eu gosto muito da tampinha vermelha Mas eu gostaria também da tampinha azul Eu ia querer alterar a composição Não vai alterar, mas eu não sei por que eu tô falando isso Enfim, Amor de Verão é um produto muito prático E multifuncional Que serve pra várias coisas aí E ainda protegem do desbotamento Tem ação antioxidante E protege das agressões eternas Então é um produto maravilhoso É um produto que tá aprovado Eu gosto muito da Inuar Por conta desses produtos que são muito práticos E produtos que trazem muito brilho Então eu percebo que meu cabelo ficou muito brilhoso Muito nutrido Para uma emergência ele tá aprovadíssimo Pra quem quiser levar pra praia nas próximas férias Pra quem tá aí fora de casa Igual eu Vivo um pouco em casa Depois eu vivo em outra casa Depois eu vou pra faculdade Não sei o que Então é um produto pra quem está sem tempo Quer manter a cor do cabelo Quer fazer uma lavagem bacana E não quer ter uma agressão aí Não quer desbotar o cabelo Não quer deixar o cabelo seco E quer deixar o cabelo muito hidratado Então All in One Veio pra... All in One All in One Veio pra isso aí É um produto muito legal Os preços variam aí na internet Eu já achei por 13 reais Já sei por 15 Já sei por 30 Então vai depender da sua cidade Mas é um produto que vale super a pena Eu gostei muito Se você gostou desse produto Se você já testou Deixa aqui embaixo os seus comentários Fale pra mim como que foi a sua avaliação Quanto que você comprou Onde você achou pra ajudar as meninas E os meninos que gostaram desse produto aqui A encontrar, tá bom? Aqui na minha cidade eu não achei ainda Mas vou procurar Porque na hora que acabar esse aqui Eu vou precisar de outro Vou precisar de um carregamento disso aqui Porque isso aqui é da nossa emergência É da nossa querência E principalmente o preço é da nossa podência Porque a gente gosta A gente adora Se você gostou desse vídeo Dá likeão da brilhosidade Que a gente adora Se você ainda não é inscrito no canal Se inscreve Eu tô aqui com o vídeo toda terça, sexta E vídeos esses aos domingos Se você quer mais vídeos da Innoir Porque todos os vídeos da Innoir Bombam aqui nesse canal Porque Innoir é bombar Innoir é all pull Innoir é óleo cálice Eu não trouxe esse ainda Vou trazer patuz Mas não posso contar porque é esse Fiquem com Deus Beijo E até o próximo vídeo Tchau